Você acredita em Deus? Olha, há um bom tempo eu acreditava cegamente, mas, sendo bem sincero, eu tenho minhas dúvidas, né? Ó, pensar assim, religião, religião eu entendo que é uma coisa que se eu tivesse nascido em um outro lugar do planeta, em uma outra cultura, eu poderia ter adotado uma outra religião como verdade. Eu entendo perfeitamente isso, que a religião tem uma questão, aquilo que você acredita tem um impacto cultural, tem um impacto do seu meio ambiente, isso eu entendo, assim. Mas, seja Jesus Cristo, seja Buda, seja qualquer Deus ou entidade ou força superior que você acredite na sua crença, eu, Marcelo, eu sim acredito que existe um plano onde seres mais evoluídos, seres que, sei lá, conseguiram evoluir a sua consciência, a sua energia de uma certa forma, e eles, de alguma forma, influenciam esse nosso plano e existe um propósito, uma ligação para essa conexão. Não sei se é para a nossa evolução, não sei se é para a gente, como espécie, poder também evoluir, chegar no ponto que eles estão, entendeu? E poder ajudar outros, assim. Mas eu, Marcelo, acredito que exista um outro plano em que a energia, ou os seres que estão ali são mais evoluídos, na questão do entendimento, de como que as coisas são, como, o que que as coisas são compostas, da questão do amor ao próximo, de, sabe, se sentir bem, a importância de você não se deixar levar pelas circunstâncias do seu momento atual, né, enfim. Seres que já são bem mais evoluídos. E existe uma certa conexão entre esse lugar onde esses seres estão e aqui, onde nós estamos. Eu acredito nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu também sou levado a pensar que, assim, bom, pensando em todas as possibilidades matemáticas, eu também não posso deixar de pensar que também pode ser que não exista nada. Pode ser que essa consciência, essa mente que a gente vive agora, que a gente está experimentando agora enquanto está vivo, seja só uma experiência que a gente acaba sentindo, de uma certa forma, pelo nosso cérebro e pela nossa evolução, mas, a partir do momento que o coração parar de bater e parar de ter atividade cerebral, a partir do momento que o cérebro se apagar, essa consciência vai se apagar e, assim como era antes de você nascer, você não vai sentir dor, você não vai se lembrar de nada, simplesmente você vai deixar de existir. Eu também não posso deixar de acreditar que essa é uma possibilidade. É, porque o Espírito Santo diz que é uma passagem, né? Isso é uma passagem. Quem sabe a gente não veio de lá, foi eu parar aqui e depois a gente volte para lá. A gente pode ter morrido lá também para nascer aqui. É, uma das religiões, o Espiritismo, acredita na reencarnação. Ou seja, de uma certa forma a gente está vivendo essa passagem que dura, sei lá, décadas, anos, enfim, a vida de cada um que a gente vive isso repetidamente, para a gente poder trabalhar coisas que a gente precisa trabalhar como ser e um dia evoluir para esse entendimento maior das coisas, essa questão do amor ao próximo, de aceitar, enfim, essa conexão com Deus, enfim. Então o Espiritismo acredita na reencarnação. Mas é como eu digo, eu, Marcelo, penso assim, eu, pela cultura que eu tive, pelo que eu vivi, eu acredito em Deus. Eu acredito em fazer o bem. Eu acredito em tentar ajudar as pessoas. E mesmo que tudo isso, como eu disse, não exista, nada disso, seja só uma questão de experiência momentânea, que depois que acaba a sua vida não tem mais nada além daquilo, não vale a pena você viver numa boa com as pessoas que estão à sua volta. Sim. Não vale a pena você viver bem com o seu vizinho, viver bem com as pessoas dentro da sua casa. Não é muito mais fácil e mais gostoso com uma sociedade onde todas as pessoas estão bem com tudo que elas precisam, entendeu? Sem ficar se preocupando, sem passar necessidade de nada. Não é melhor a gente viver num lugar assim do que viver num lugar onde as pessoas estão mal, estão carentes, estão precisando de um monte de coisa, estão passando por um monte de dificuldade. ou numa sociedade em que você não se importa, que você tenta prejudicar o próximo, que as pessoas não se ajudam. Não é mais difícil viver num lugar assim? É, mas parece que meio que os seres humanos, eles têm, mesmo eles terem uma vida melhor, mas quando ele vê o outro se dando bem ou se sentindo bem, meio que afeta eles. Tipo assim, uma pessoa pode ter uma vida social melhor que a sua, mas se ele vê que você está começando a progredir, tendo uma vida melhor, isso parece que machuca ele, entende? É difícil ter um ser humano que fala, não, que vê, tipo, olha, aquele cara está melhorando de vida, está... E, tipo, gostar, sabe, se sentir bem com isso, né? É uma coisa bem rara. Não, eu entendo isso porque na sociedade em que a gente vive, com as circunstâncias, por exemplo, que a gente vive, e pensando também numa questão de cérebro, de desenvolvimento, do que a gente herdou desse instinto, nessa questão de ser o que prevalece, ser o que vai prevalecer, eu sei que tem também muita coisa instintiva gravada no nosso cérebro que a gente faz, a maioria das pessoas, todo mundo faz de uma forma, ou faz de alguma forma, mesmo que não entenda como, mas faz, entendeu? Eu entendo que tem essa questão instintiva, mas é o que eu falei, na nossa sociedade, a competição é incentivada o tempo todo. Você precisa conseguir um emprego, você precisa conseguir aquela vaga, entendeu? Não dá pra... Não, mas eu acho que isso vem desde a escola. Desde a escola, desde a escola, você já tem, você já coloca na sua cabeça que se você não for melhor que o outro, você não vai se sobressair. E já começa essa rivalidade. Então, se eu torço pra você, você tá se igualando a mim. Essa é a mentalidade que cria. Então, isso é ruim, porque eu tenho que me sobressair em cima de todos. É isso que eu aprendi na escola, quando eu passei no curso também. Mas eu acredito que é natural, com a evolução, o ser humano, daqui a algum tempo, entender que é muito melhor viver em sociedade, muito melhor ajudar o próximo, trabalhar em equipe, e aproveitar uma vida, todo mundo numa boa. Isso é natural. Acho que daqui a algum tempo, a humanidade vai se desenvolver, a maioria das pessoas vai começar a pensar assim. Eu acho que mais duas gerações, no máximo, o ser humano já vai estar assim. Porque as crianças, os jovens de hoje, já entendem coisas muito mais do que a gente costumava pensar no nosso tempo, nos nossos pais, entendeu? Então, imagina, no máximo duas gerações, eles já vão entender que a gente precisa amar o próximo, ajudar, sabe? Se você é uma pessoa próspera, se você tem bênção, se você está bem, se a sua família, as pessoas que você ama, estão todo mundo bem, você é uma pessoa abençoada, você tem que ser grata por isso. E se você puder, você tem que ajudar o próximo a conseguir ser assim também, ser uma pessoa abençoada, dar vida, grata, e todo mundo viver bem. Concordo? Porque a mulher, gente, seria a sociedade ideal, né? É, mas eu acho, duas gerações, na minha opinião. Porque os de hoje já estão a próxima, a taxa seguinte, acho que no máximo, já está assim, não mais evoluído que isso. É raro uma pessoa vai, que nem vai da geração da Sofia, da Lini, querer fazer o mal para alguém e tal. Você vê que é uma geração que já pensa um pouco mais no próximo. Daqui eu penso a mesma coisa, daqui umas três também, quatro, pode ser. porque, querendo ou não, tem muita ideologia, né? Mas eu acho que daqui a pouco vai estar diferente as coisas. Eu acho que antes de quando a gente estiver na hora da casa dos 60, 70 anos, nós vamos estar, vamos se surpreender, que nem eu vou ser surpreendente hoje com as coisas que acontecem hoje. Eu acho que, voltando ao tema inicial, da questão do, se você acredita em Deus, se você acredita que existe alguma coisa além da consciência que é gerada com o funcionamento do seu cérebro durante sua vida física, biológica na Terra, se você acredita em alguma coisa além disso, em outro plano, em uma evolução da energia ou da continuação dessa consciência em alguma outra parte, além do corpo físico, enfim, se você acredita nisso ou não. Tem muita gente que não acredita em nada disso, só nessa questão mesmo científica, como eu falei. Acho que é só essa experiência que nos foi dada por, sei lá, se Deus quiser, 70, 80, 90, 100 anos e depois que o cérebro parar de funcionar, acabou, não tem mais nada e já era. Eu já acredito, mas não esse Deus que fala nas Bíblias. Eu penso no Espírito Superior, ou um Deus, mas que jamais jogaria seus filhos no fogo, que teria essa maldade. Eu penso que tem alguma coisa que sempre nos ajuda, porque você vê dia a dia o que a gente passa, às vezes acontece uma coisa que você fala, como que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Então, eu acho que sim, mas eu acho que o que eles dizem como Deus, eu não creio que o Deus que eu acredito seja assim, entendeu? Eu acredito, se é um ser evoluído, ele com certeza é totalmente amor, compreensão, ajuda, entende, não se enfurece, entendeu? É uma perfeita aceitação do todo, inclusive das coisas erradas, entender que é uma jornada, é evolução, entendeu? E a gente ainda está muito longe de chegar lá, né? Porque, tipo assim, se nós, seres humanos, somos imperfeitos, você vê que um filho, mesmo quando o pai, perdão, o pai vê um filho errando, você vê que ele vai, ele tenta ajudar, ele não julga, nem o pai quer ver um filho dentro de uma cadeia, quer ver se, tipo, um filho sofrendo, o pai quer sempre o melhor para o filho. Usando droga, nas ruas, né? Tipo, roubando as pessoas, fazendo mal para ninguém. Agora você acha, Deus, que foi o criador do vai, de tudo. Fez a gente, fez o ser humano como ele é. Você acha que ele não deve, não tem uma compaixão muito maior que a de um homem? De, tipo, sempre querer o melhor para a gente? E ele sabe, que nem diz, né? Ele sabe tudo que a gente vai fazer, mesmo antes da gente que a gente faça. Entendi. Bom, eu acredito em Deus, eu acredito nesse plano com seres mais evoluídos que de alguma forma se relacionam com a gente. Eu acredito que não é só essa consciência durante a vida do corpo físico, eu acredito que existe um algo a mais, né? Mas, como eu disse, eu não posso também não aceitar aqui. Pode ser que não exista nada, é uma possibilidade. Também. Entendeu? O que vai, o que me diz, o que me faz acreditar em Deus são as minhas experiências pessoais, a série de coincidências de coisas que eu vivi nos momentos que, sabe, eu falei com Deus, que eu precisei dele, ou que eu conversei com ele, enfim, são essas coisas que me fazem acreditar em Deus. e aí isso é muito individual de cada um, né? É, porque cada um já teve uma experiência com Deus, né? Eu já tive a minha... Com Deus, ou com a espiritualidade, ou com, seja lá, aquilo que você acredita, ou se é, se você não acredita em nada, assim, desse lado religioso, se você entende como que é a ciência, como que é a evolução, e você entende isso, também é uma possibilidade, eu respeito isso. Não, mas eu acredito que tem, tipo assim, tem o início do universo mesmo, até, tipo assim, muitos acreditam no Big Bang, mas eu, eu acho que é algo, sabe, superior, eu não, eu acho que existe muito mais, tipo, vida fora da Terra, eu acho que, querendo ou não, Deus não criou só a gente, sabe? Por isso que eu acho, que foi tudo obra de Deus, ele fez tudo do jeito dele, como ele quis, e você vê que, mesmo querendo ou não, o pessoal pode falar que foi modificado ou não, mas tem muita coisa que tem escrito na Bíblia, que foi escrita antigamente e hoje em dia está acontecendo, você vê as guerras, não sei o que. É, eu entendo isso, mas eu também pensando em evolução humana, são poucos anos, digamos assim, alguns milhares de anos, sempre houve guerra, disputa, briga, entendeu? Sempre. E doenças, e péssimo, é uma coisa biológica, entendeu? Eu acredito em Deus, eu não sei se eu acredito em um momento que haverá o fim do mundo e que haverá uma transformação, eu acredito em uma evolução da consciência, da energia, do entendimento, da percepção das coisas, então hoje, como seres, com os nossos cinco sentidos, no que a gente percebe de maneira tridimensional, a gente sente e vê algumas coisas, mas muito provavelmente quando a gente compreender melhor a energia, como que ela se transforma, como que ela funciona, a gente vai ter uma consciência melhor e mais desenvolvida das coisas. e uma coisa, um ponto positivo é que a evolução é exponencial, então a gente fez, sei lá, grandes invenções nos últimos mil e quinhentos, mil e novecentos anos, mas agora, você vê, a cada década que passa, a gente faz conquistas cada vez maiores, assim, no campo da ciência, do entendimento, da energia. Tá certo que isso ainda é nada, assim, se a gente pensar em escala de planetas, de universo, de passagem de tempo, mais pensando em evolução do ser humano no entendimento, acho que a gente está evoluindo rápido. Como eu falei, mais duas gerações, sei lá, talvez mais duzentos anos, a humanidade vai fazer coisas inimagináveis de entendimento, de velocidade da luz, de tecnologias teletransportadas no universo, entender a matéria, entender a energia, e ter essa consciência mais evoluída, essa compreensão. Isso aí vai ser uma coisa que nem, que nem até eu conversei com o teu, um tempo atrás com o vô, falando, nossa vô, mas que faz pra gente que você é, ter um celular que você ia tocar na tela, ia mexer, e ter um fato que você é doido, não sei o que, ou um videogame que você praticamente entra dentro. Aí eu vou falar, é verdade. Na minha época, imagina, quando ele nasceu, quando ele falou, quando ele era mais novo. É, evolução é, eu espero que eu consiga viver bastante, com saúde, pra poder observar o máximo que eu puder, essa evolução e as coisas que o ser humano vai poder fazer. Mas, pra finalizar, deixar a pergunta, né? Você acredita em Deus? Você acredita em Deus?